Olá pessoal, sou Josiane Gonçalves, professora de violão do Conservatório de Tatuí. Estou aqui para falar para vocês um pouquinho sobre o ensino coletivo de violão. Por ser importante no processo de democratização do ensino da música, o ensino coletivo vem se destacando em diversos países, inclusive no Brasil, e várias instituições têm abordado cursos para os profissionais que queiram trabalhar nessa área. O curso de violão coletivo está voltado para crianças de 7 a 11 anos e também para o curso preparatório, onde o aluno vai poder ingressar no curso regular de violão do Conservatório de Tatuí. Ele vai ter abordagem de repertório solo e também técnicas específicas, onde ele vai desenvolver as suas habilidades violonísticas. Dentre os instrumentos que podem ser utilizados coletivamente, o violão se destaca porque ele tem preços acessíveis, ele é de fácil transporte, é também um instrumento melódico, harmônico e acústico, o que facilita para as aulas coletivas. Os alunos possuem conhecimentos diferentes e bagagens musicais diferenciadas. Então, qual é a função do professor nessa? Ele tem que integrar os alunos, despertar o gosto pelo novo instrumento ou agregar novos conhecimentos para o aluno que vem já com habilidades anteriormente trabalhadas. Qual é o repertório trabalhado com o ensino coletivo? Geralmente, ele é utilizado tirando de livros de iniciação ao violão. No meu caso também, eu faço alguns arranjos, composições para os grupos. Só que a maneira de abordagem é que é diferente. No ensino coletivo, os alunos interagem entre si, um ajuda o outro, ficando o ensino mais dinâmico, bem mais bacana. E agora eu vou falar para vocês quais são os fatores que colaboram na motivação do aluno a fazer aulas de violão em conjunto. A primeira coisa é o interesse do professor. Então, o professor está ali disponível para fazer um arranjo específico, para tirar uma harmonia que o aluno pediu de uma música que ele gosta. Isso é um dos fatores. O segundo fator é o prazer de estar fazendo música em conjunto com outras pessoas, com outros alunos. Então, isso ele desenvolve mais a prática do instrumento e aí ele consegue desenvolver essas habilidades específicas para ele tocar violão. E o terceiro é a linguagem do professor, a qual ele utiliza, e o repertório escolhido também conta bastante. Os professores têm que entrar um pouco no universo dos alunos, saber o que está acontecendo, utilizar a tecnologia, a mídia para ajudar nesse ensino. Então, tudo isso ajuda nessa motivação do aluno querer estar ali, querer aprender, querer tocar todos os dias. O ponto de partida para essa aprendizagem do instrumento é um desejo por parte do aluno, uma necessidade ou motivo para que ele possa querer fazer a aula de violão. O primeiro é a socialização. Ele pode querer fazer parte de um grupo ou de uma manifestação dentro da sua comunidade. O segundo é estar perto de pessoas próximas da família ou próximas, alguns familiares que toquem esse instrumento e ele vê, ouve e tem o desejo de fazer a mesma coisa. E o terceiro é o acesso. O instrumento às vezes está disponível ali na casa e a criança vai ali, mexe um pouquinho e toca e começa a acostumar com o som. Então, ele tem vontade de aprender esse instrumento. Todos os grupos passam por uma fase inicial de inclusão. Às vezes, os alunos têm medo de se expor, têm uma timidez de falar com os outros alunos. O papel do professor, nessa hora, é de fazer um caminho para a aprendizagem em que o aluno consiga se soltar, consiga tocar para as outras pessoas, ouvir e ser ouvido. Isso é muito importante. E aí, o professor vai criando um clima de participação na aula, que o aluno vai se sentir acolhido. E então, ele tem esse resultado bem surpreendente com o instrumento e com essa socialização do aluno. O professor também deve propor um ensino técnico, consciente e de maneira que ele respeite o ritmo de cada aluno que está ali aprendendo. Porque mesmo coletivamente, cada um tem o seu ritmo para aprender e ele deve ser respeitado. Então, a gente vai percebendo uma evolução na sociabilidade da criança, na disciplina, na igualdade e no respeito pelas outras pessoas. Então, essa música vai se tornando um agente transformador da sociedade. Através dessas aulas, através desse clima favorável que a gente estabelece aí, ali, de confiança em que o aluno se sente acolhido e quer voltar todo dia para fazer aula com a gente.